Na semana passada eu gravei um vídeo anunciando a descoberta das ondas gravitacionais Obviamente eu não fui a única pessoa que anunciou, mas eu tinha que anunciar pra vocês aqui do canal E a ideia lá era só resumir o acontecimento e a importância dele Como eu prometi, agora eu vou lançar mais três vídeos a respeito disso Incluindo esse de hoje, onde eu vou explicar os detalhes Então nesse segundo vídeo de hoje nós vamos conversar sobre de onde surgiu a ideia que existiam ondas gravitacionais E o que elas são de fato No terceiro vídeo, que é o próximo, a gente vai conversar sobre como elas foram detectadas E de onde sai essa informação, que ela saiu de dois buracos negros colidindo a 1,3 bilhão de anos atrás E no último vídeo a gente vai conversar sobre como é que essa detecção afeta as nossas vidas E a nossa sociedade e a humanidade a partir de agora Então vamos conversar um bocadinho? Então vamos começar Se você vai comprar um móvel e quer saber aonde ele cabe na sua casa Quais são as informações dele que você vai procurar? Tempo! Tempo esgotado Quem já comprou um móvel com certeza acertou a resposta Você precisa saber qual é a largura, qual é a profundidade e qual vai ser a altura desse móvel Então eu posso dizer que com três réguas você consegue medir o seu móvel, certo? Agora se você fosse colocar um quadro na parede Você precisaria apenas de duas réguas Uma pra altura e uma pra largura Porque a superfície que você tem disponível é parede A terceira dimensão não importa pra você A sua superfície é bidimensional Ok, então no nosso dia a dia a gente está acostumado a pensar no mundo que é tridimensional E é marcar um tempo que a gente considera que é uma invenção humana, certo? Que é uma forma que a gente tem de marcar eventos que acontecem simultaneamente e coisas do tipo Então se eu te pedir pra localizar qualquer objeto nesse mundo Você consegue localizar ela usando três dimensões Tenta pensar em alguma coisa aí no seu quarto Que você não consiga localizar usando três dimensões Não existe Você sempre vai conseguir traçar uma profundidade Uma largura onde ele está mais ou menos e qual a altura que ele está Agora imagina que você está dentro de um carro que tem dois metros de comprimento E eu estou dentro de um outro carro que também tem dois metros de comprimento Eu e você temos um cronômetro A gente liga esse cronômetro ao mesmo tempo e você começa a acelerar o seu carro Pela nossa noção normal, não importa a velocidade que você esteja andando O seu carro sempre vai ter dois metros de comprimento Não importa se eu medir ou você medir, certo? E os nossos relógios sempre vão estar marcando ao mesmo tempo, certo? Pois é, foi considerando essa percepção que Isaac Newton em 1687 O que é a gravidade, o que é a gravidade, o que faz a lua girar em torno da terra O que faz as frutas caírem nas árvores O que faz você voltar para o chão toda vez que você pula Essa teoria que explica a gravidade é o que a gente chama de gravitação-universão Ela descreve o universo usando a ideia de forças E no caso da gravitação, a proposta é que a força que um objeto faz no outro Tem uma direção central e ela aumenta conforme a massa desses corpos aumentam E diminui conforme a distância entre esses objetos diminui Então é uma relação entre forças e massas, ok? Então nessa concepção newtoniana, que é a mesma que a gente tem no nosso cotidiano O espaço e o tempo são grandezas absolutas, imutáveis, independentes uma da outra Da mesma forma, a gravidade seria uma força que ligaria, por exemplo, a terra ao sol imediatamente Dessa forma, então, a gravidade seria uma força que liga, por exemplo, o sol e a terra De uma forma instantânea Para entender isso melhor, eu te faço uma pergunta O que que ia acontecer com o sistema solar se um alienígena viesse aí de outra dimensão Usasse um raio pulverizador que ele tem Que é um raio que não transforma as coisas em cinza, mas pulveriza elas, faz elas sumirem O que que acontecia se esse alien chegasse no sistema solar e pulverizasse o sol? Segundo a ideia de Newton, no momento exato em que o sol desaparecesse Todos os planetas sairiam pela tangente Todos eles iam ser imediatamente informados que o sol já não tá lá mais no centro para puxar eles Isso significa que a informação de que o sol tá ali no centro do sistema solar pra puxar os planetas Chega ao mesmo tempo pra Mercúrio, que tá ali pertinho do sol E pra Netuno, que tá lá no final do sistema solar Ou seja, essa informação de que ele tá ali, simplesmente ignora que existe essa distância Isso significa que isso tem uma velocidade infinita Essa informação de que o sol tá ali, chega pra todos os lugares do universo ao mesmo tempo No final do século XIX, o físico Hendrik Lorentz Tinha publicado um trabalho apresentando o que a gente chama hoje de as transformações de Lorentz Lembra da ideia de você acelerando num carro e eu dentro de um carro parado? Pois é, imagina que você, enquanto seu carro estivesse acelerando Jogasse uma bolinha pra cima e pegasse ela de volta quando ela cai Se nós dois medimos essa distância que a bolinha percorreu Surge uma diferença nas nossas medidas Que vai ser corrigida pelas transformações de Galileu É um método matemático pra acertar essas contas, ok? Agora, no momento em que você considera que você precisa me informar que a bolinha subiu e desceu Surgem as transformações de Lorentz Onde aparece um termo na conta que ninguém inicialmente sabia o que era Ninguém sabia dar uma interpretação física pra ele Essas transformações estavam sendo muito discutidas pela comunidade científica na época Até que, no início do século XX Albert Einstein conseguiu dar uma interpretação física pras transformações de Lorentz Usando também resultados já apresentados pelo físico matemático James Clerk Maxwell Pro eletromagnetismo E também dos resultados do experimento do interferômetro de Michel Somorle Que era um experimento que tinha sido feito pra provar a existência do éter E na verdade provou que o éter luminífero não existe Essa interpretação de Einstein é genial E se alguém tentar te convencer do contrário, a pessoa não sabe do que está falando Ou ela está com inveja do brilhantismo de Einstein E desde já eu vou prometer aqui pra vocês, assim que essa série acabar Um vídeo sobre relatividade especial Pra esclarecer um pouco mais essas interpretações de Einstein, ok? A grande sacada de Einstein foi mostrar que espaço e tempo não são grandezas independentes E ele mostrou isso através de dois postulados O primeiro As leis da física são as mesmas para qualquer referencial inercial E o segundo A velocidade da luz no vácuo é a mesma para qualquer observador independente da velocidade da fonte Esses dois postulados trazem muitas consequências para nossa compreensão do universo Entre várias noções, mas muitas mesmo, vocês não tem ideia Vem três noções que são importantes para o assunto das ondas gravitacionais A primeira, de que a velocidade da luz é a velocidade limite na natureza A segunda, que a gente pode estudar o universo não só através da relação de massas e forças Mas também da relação de massa e energia E a terceira, que é a principal aqui pro nosso caso Que a gravidade é uma consequência da geometria do universo Do fato de que espaço e tempo são uma coisa só e não duas coisas separadas Por que que essas três noções são importantes aqui pra gente? Vamos lá Primeiro A velocidade da luz é a velocidade limite no universo E ela não é uma velocidade infinita Isso significa que leva um tempo pra luz sair de um lugar e chegar em outro Isso não acontece instantaneamente como a gente está acostumado a pensar Quando a luz sai lá do sol Ela leva um tempo viajando no espaço até chegar aqui na Terra Que é um tempo de oito minutos e pouquinho Ela não chega instantaneamente logo que ela sai do sol A gente sempre está vendo o sol com oito minutos de atraso Porque é o tempo que a luz leva pra sair de lá e chegar até os nossos olhos Se você estiver do lado de um poste e andar até a esquina Você vai levar um tempo pra fazer esse trajeto, certo? Da mesma forma, a luz que sai da lâmpada do poste Leva um tempo pra chegar até a esquina Só que no nosso dia a dia a gente tem a impressão de que isso é instantâneo Que na hora que você acendeu a lâmpada a luz já chegou lá Porque a velocidade da luz é muito rápida Mas é muito rápida Mas quando você começa a falar de grandes distâncias Ou de coisas a velocidades muito altas Essa velocidade começa a se tornar relevante Mas peraí, se a velocidade da luz não é infinita E ela é a velocidade limite, ela é a coisa mais rápida do universo Então como é que a gravidade pode ser comunicada numa velocidade infinita Como eu disse que seria lá pela gravitação universal de Newton? Pois é, esse era o problema da gravitação universal de Newton agora E aí que entra a importância da segunda e da terceira noção Com mais trabalho matemático Esses postulados implicam que existe uma relação entre massa e energia no universo E também que agora a gente precisa mudar completamente o nosso sistema de réguas Se antes quando eu tava num carro, você tava num carro com a velocidade muito alta E quando você jogava a bolinha e pegava ela de volta Eu e você... pegava ela de volta Se antes eu e você marcavamos no mesmo tempo pra ela subir e descer Agora isso não funciona mais A gente vai encontrar tempos diferentes Da mesma forma se antes nós dois medimos que seu carro tem dois metros Agora a gente vai encontrar medidas diferentes Espaço e tempo não são mais grandezas absolutas Então a gente precisa encontrar novas formas matemáticas de relacionar as nossas medidas Essa nova forma de relacionar as medidas em dois referenciais diferentes Na álgebra tensorial é o que a gente chama de um tensor métrico A gente vai dizer aqui que a gente tem uma nova métrica Então antes a gente usava a métrica euclidiana Agora a gente passa a usar uma nova métrica Uma métrica que considera que o nosso universo tem quatro dimensões Que vai ser a métrica de Minkowski Isso quer dizer que pra eu medir o deslocamento de alguma coisa no universo Eu agora tenho que considerar quatro dimensões O tempo já não é uma coisa que todo mundo marca igual no relógio independente de onde tá Ele é uma grandeza ligada diretamente ao espaço É por isso que eu disse lá no primeiro vídeo Que a nossa noção passou pra um espaço quadridimensional E não tridimensional, ok? Então cuidado com essa afirmação quando você for falar que o universo é tridimensional Porque ele não é tridimensional A noção da relatividade geral é que ele é quadridimensional É importante ressaltar aqui que pro nosso cotidiano a métrica euclidiana funciona muito bem Tudo no nosso dia a dia acontece em velocidades muito baixas E só começa a existir uma diferença notável nos cálculos feitos com a métrica de Minkowski e a métrica de euclidiana Quando você começa a ter velocidades comparáveis à velocidade da luz Agora voltando pra nova métrica proposta Nessa nova métrica proposta O nosso espaço-tempo também seria curvo e não plano O que isso significa? Se eu pegar esse papel aqui Bidimensional Ou seja, tem duas dimensões só Você não tem como fazer nada aqui na terceira dimensão Então essa sua folha é uma superfície bidimensional E se eu te perguntar qual é a distância mais curta entre esse ponto e esse ponto? Qual que é a trajetória que você vai fazer? Certo? Se você traçar qualquer outra trajetória aqui Você vai ver que ela não é mais curta do que essa aqui que é uma reta É uma reta, né? Era pra ser uma reta Agora e se eu pego esse ovo aqui E te falo pra traçar o caminho mais curto entre esse lugar aqui e esse lugar aqui Como vai ser o seu caminho? Você vai vir aqui, andar até aqui e aqui Você vai estar traçando uma curva E atenção, você não pode furar o ovo aqui porque o seu espaço é essa superfície, ok? Você está confinado à geometria que esse espaço te propõe Que ele te obriga, na verdade Então nesse caso aqui você tem uma superfície que é curva Tudo que acontecer nesse ovo aqui nessa superfície vai obedecer a uma geometria curva Por último, se eu pego essa banana e te pergunto qual o caminho mais curto Entre essa ponta aqui e essa ponta aqui Você vai traçar esse caminho aqui, certo? Tá percebendo que esse aqui é um caminho bem sinuoso E também vai ser uma superfície com uma geometria toda própria Que não é uma geometria plana Novamente aqui você não pode pular daqui pra cá Você está confinado a essa geometria aqui Esse papel aqui tem uma geometria bidimensional plana Já o ovo e a banana são estruturas tridimensionais curvas E em cada um deles pra você traçar suas trajetórias Pra acontecer seus fenômenos físicos Você vai estar confinado à geometria deles Então é isso, cada espaço vai te confinar uma geometria Você vai ter que obedecer as regras desse espaço E as contas, a matemática apresentada pela relatividade geral Mostram pra gente que a gente vive num espaço que é quadridimensional e curva Além da gente ter a métrica de Minkowski A gente sabe que a gente está num espaço que possui uma curvatura Só que a gente não nota essa curvatura porque a gente é parte desse espaço-tempo A gente está confinado a essa geometria A gente obedece essa geometria no nosso dia a dia A relatividade geral de Einstein então vai explicar a gravitação Como uma relação entre essa geometria do espaço-tempo Essa curvatura E a propriedade de massa e energia de um corpo Que corpo? Qualquer corpo É claro que aqui no caso vão importar os corpos muito macios Como estrelas, buracos negros, planetas, enfim Se você vivesse na casca do ovo Você não ia notar curvatura nenhuma Porque o seu organismo é parte dessa geometria curva Da mesma forma no nosso espaço-tempo A gente nunca ia ter como adivinhar isso intuitivamente Mas graças a física matemática A gente consegue perceber essa curvatura Através de conta, através de cálculo Na física isso significa que agora você tem uma nova equação Que descreve o comportamento da natureza E agora que a gente tem uma nova equação A gente pode começar a brincar com essa equação Isso é o que a gente chama de procurar soluções para uma equação E isso é muito fácil de entender Equações para a física não são números e letras sem sentido nenhum Elas significam alguma coisa na natureza Elas implicam alguma coisa Elas indicam alguma relação do que está acontecendo ao nosso redor Então para entender isso eu vou propor uma equação para você Eu vou dizer que x coisas mais x coisas é igual a 2x coisas Então agora que eu te dei essa equação Você pode testar ela e brincar com ela para ver se ela é verdadeira Então vamos lá Pela minha equação Se eu pegar uma caneta e somar com mais uma caneta Tem que dar duas canetas Vamos testar a natureza Uma caneta mais uma caneta Uma, duas canetas Até então minha equação está se provando verdadeira Agora vamos brincar diretamente com a minha equação Segundo o que eu estou dizendo Esse lado daqui é igual a esse lado daqui Então se eu somar uma coisa aqui e somar essa mesma coisa aqui O resultado tem que continuar sendo igual Então vamos lá Eu vou somar x aqui e x do outro lado também Então agora minha equação inicial implica que x coisas mais x coisas e mais x coisas É igual a 3x coisas Vamos testar isso na natureza de novo Uma caneta mais uma caneta mais uma caneta Deu igual a uma, duas, três canetas Então minha equação novamente se provou verdadeira e coerente com o que está acontecendo na natureza Existem várias ferramentas matemáticas para você trabalhar essas equações Que são muito mais complicadas do que isso que eu apresentei aqui Isso foi só um exemplo didático Existem várias ferramentas matemáticas para a gente trabalhar essas equações Ou como carinhosamente a gente diz, brincar com essas equações Cada um se diverte com o que gosta, né? E elas servem para você procurar diferentes soluções para uma equação ou para uma teoria, enfim E como no caso da física a sua equação está se propondo a explicar um fenômeno na natureza Isso implica que se você estiver certo Essas soluções matemáticas que a gente vai encontrando Implicam também em algum fenômeno físico Ou seja, se na minha matemática eu mudei de x mais x igual a 2x Para x mais x mais x igual a 3x Isso teve uma implicação direta Significa que se na natureza acontecer mais uma caneta O total vai ser de três canetas E a existência de ondas gravitacionais É uma das consequências que a gente obtém Pelo trabalho matemático com a equação da relatividade geral Como assim? Lembra quando eu disse que na ideia de Newton A gravidade era comunicada instantaneamente E que isso significava que Se um alien viesse e desintegrasse o Sol Todos os corpos celestes aqui do sistema solar Iam sentir isso ao mesmo tempo? Pois é, o que aconteceria agora com essa proposta de Einstein? Bom, existe um truque matemático para explicar isso para a gente Quer dizer, ele não é feito especificamente Para calcular o que aconteceria com o sistema solar Se um alien sequestrasse o Sol É um truque que físicos usam o tempo todo Uma das coisas favoritas da física Que se chama expandir um termo em série No caso da relatividade, a proposta é O que acontece se a gente provocar uma pequena mudança Na geometria do espaço-tempo? Se você desintegrou o Sol E a gravitação é uma consequência de uma deformação Que ele faz no espaço-tempo Você vai estar causando uma pequena alteração na geometria desse espaço-tempo Então a gente testa isso matematicamente Fazendo uma pequena perturbação na curvatura do espaço-tempo E matematicamente, quando você faz isso A solução que você chega é uma equação Que tem o formato do que a gente chama de uma equação de onda É uma equação que tem uma cara muito própria E relaciona a grandeza de uma forma muito específica Quando você olha isso aqui, essa coisa Você diz que isso é um smartphone Por quê? Porque ele acessa a internet Porque ele manda mensagem Porque ele liga, etc Ele tem características próprias Que a gente diz que o que tem essas características é um smartphone Aqui é a mesma coisa A gente olha para essa equação Olha as características dela e diz Isso aqui é uma equação de onda Isso implica que, fisicamente Se você tiver uma mudança na geometria do espaço-tempo Isso vai gerar ondas gravitacionais E isso são as ondas gravitacionais Uma mudança na geometria do universo Sendo comunicada para o resto do universo Segundo a proposta de Einstein Se um alien vier a desintegrar o Sol É isso aqui que acontece Esse sumiço vai ser informado para o resto do universo Em forma de uma onda Da mesma forma, quando dois buracos negros colidem A massa total deles muda E parte dessa massa é liberada em forma de energia Quando essa colisão acontece Ela gera uma mudança na curvatura do espaço-tempo E essa mudança é informada para o resto do universo Na forma de ondas gravitacionais E aqui entra a coisa mais bonita dessa descoberta Você faz uma conta Que é uma conta complicadíssima Envolve a álgebra tensorial Que é uma álgebra muito distante Daquilo que a gente vê nas escolas No ensino médio, no ensino fundamental Mas você propõe essa conta E quando você mexe nessa conta Você consegue prever uma mudança no universo Que a gente nunca seria capaz de observar intuitivamente A gente não saberia nem onde procurar isso A gente não teria por que procurar isso Mas graças a esses cálculos A gente desenvolveu uma forma de procurar por essas ondas E felizmente este ano nós encontramos Mas isso é assunto para o domingo que vem Eu quero agradecer aqui imensamente ao Dr. Bruno Gonçalves Pela ajuda com a pesquisa para esse tema E também pelas animações do Sol Desintegrando Que foi ele que me forneceu Agradeço a todos que tornam o meu trabalho A divulgação científica possível Através do apoia.se barra primata falante Se quiser também apoiar a divulgação científica Visite esse endereço Não se esquece de curtir, compartilhar E ficar de olho aqui no primata falante Porque agora nós temos vídeos Às quintas-feiras às 21 horas E também aos domingos às 9 horas da manhã Abraço para vocês e até o próximo vídeo Então nesse segundo vídeo Que é o de hoje Nós vamos conversar sobre o que é E os nossos relógios sempre vão estar marcando No final do século XIX O físico rende o que rende Porque usando resultados também já obtidos Vem três que são importantes Vem três noções que são importantes Para esses assuntos A velocidade da luz Como a gente tinha falado Que era lá na noção da gravidade universal de Einstein Como a gente diz É por isso que eu disse lá no primeiro vídeo Que a gente agora É por isso que eu disse lá no primeiro vídeo Que a nossa noção Antes da gente jujar Antes da gente É importante ressaltar aqui Como a relação entre essa geometria Curva do espaço-tempo Essa curvatura do espaço-tempo Como uma geometria Ou seja Pelo trabalho matemático Com a equação Com a relatividade Lembra que quando eu disse Envolve álgebra tensorial Que é uma álgebra muito distante Daquela que a gente viu Ah